Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, eu me lembro sempre daquela historinha, que eu acho que já contei umas 300 vezes, do guru, do guru na Índia, ele não tinha nada, ele vestia uma tanguinha só e tinha uma cuia. A cuia que ele passava na rua mendigando, as pessoas tomam comida na cuia dele, para ele comer daquela cuia, ele não tinha nada, absolutamente nada. E todos os dias ele ia no palácio do Marajá e ficava buzinando no ouvido do Marajá, você tem que ser pobre, você tem que largar essas riquezas, aquele palácio maravilhoso, cheio de joias e riquezas, você não pode ficar apegado a essas riquezas, porque você é desse jeito, papapipa, papapá. E o Marajá já estava acostumado com isso, nem ligava mais, o cara só escutava ele pacientemente. Aí um dia o guru estava lá fazendo a sua pregação e pegou fogo o palácio. Foi um fogo muito rápido, todo mundo precisou sair correndo, não deu para salvar nada. Logo, toda aquela construção maravilhosa, magnífica, estava em chamas. E lá fora o Marajá olhando, meio triste, né, porque tudo que ele tinha estava ali dentro daquele palácio. E o mendigo correndo de um lado para o outro, o guru, né, de um lado para o outro. Pessoal, pega água, pega um balde, vamos apagar esse fogo, precisa apagar esse fogo. Aí o Marajá falou, o guru vem cá, eu estou vendo o meu palácio pegar fogo agora, eu, a partir de hoje eu sou tão pobre quanto você, mas eu estou tranquilo, estou tranquilo, foi tudo embora. Por que você está tão afobado? É que eu esqueci minha cuia lá dentro. Então o problema não está na riqueza, o problema está no amor à riqueza. O problema está no amor à riqueza, e a pessoa quando tem um apego à riqueza, ela se acha, né, ela despreza. Tem uma outra história, eu gosto de contar histórias, vocês acham que já perceberam isso, né. Tem uma outra história que um judeu, um rabino, estava instruindo lá o seu aluno, e falando da riqueza, ele chamou o seu aluno assim na, estava no segundo andar de uma casa, chamou o seu aluno na janela, falou, o que você está vendo lá? Tem um vidro, né, janela de vidro. O que você está vendo na rua? Ah, eu vejo pessoas caminhando pela rua, muitas pessoas indo para lá e para cá. Ah, muito bem. Agora vem aqui. Tem um espelho grande na sala, falou assim, olha aqui, o que você vê ali? Ah, eu vejo eu. Sabe qual a diferença desse vidro e do vidro na janela? Não. O vidro do espelho tem uma pequena camada de prata atrás do vidro. E é só você colocar uma pequena camada de prata, você já não enxerga mais ninguém. Você só enxerga a si mesmo. Então é essa diferença que a riqueza faz. Eu, graças a Deus, fui salvo pelo sangue redentor do amado na cruz do Calvário. Agora uma coisa interessante, eu fui salvo por um pobre. Eu fui salvo por um homem tão pobre, que quando ele morreu, ele não tinha nem nada para deixar na sua herança. Ele tinha lá as suas vestes e uma túnica. E os soldados precisaram rasgar as vestes para dividir entre eles a túnica, não, porque eles sortearam a túnica. Então sim, o homem mais pobre que já pisou nesse mundo, eu fui salvo por ele. Graças a ele eu tenho agora um lugar pronto e garantido no céu, junto com todos aqueles que creram em Cristo um dia. Lembrei aí da minha mãe, que sempre dava um pega em quem falava mal de rico fazer festa cara. Ela ia no cabeleireiro lá, alguém fala, não sei o que, o rico lá está fazendo uma festa, está gastando tanto dinheiro. Por que gastar tanto dinheiro? Eu falo assim, dinheiro é para gastar minha filha. Dinheiro é para gastar. Se o que é rico não gastar o dinheiro, na festa lá de casamento da filha, na festa de arromba, quem é que vai dar emprego para o garçom, para a cozinheira, para a modista, para o florista, para a floricultura, para o motorista do carro que vai levar a noiva? Quem é que vai alimentar todas essas famílias? É o rico que alimenta todo mundo. Então, às vezes eu chamo de imbecilidade a posição que alguns têm em relação a essa questão de riqueza e pobreza, por não entenderem que sempre haverá ricos e sempre haverá pobres. A diferença é que Deus usou e continua usando muitos ricos para a sua obra. Quando nós vemos irmãos que viajam o mundo inteiro, de avião, ficam para lá e para cá, investem em obras de literatura, o que é isso? É porque tem outros irmãos que têm condições e contribuem para que eles possam fazer isso. É simples assim. Tem uma outra história também, essa aconteceu realmente aqui, numa cidade vizinha. Era época de eleição e tinha um candidato, que a sua campanha era toda em favor dos pobres, né? E muitos, classe média, classe pobre, adoravam esse candidato. E teve, tinha uma, aqui numa cidade vizinha, pegada mineira, tinha uma grande empresa de ônibus. E um dia o dono dessa empresa de ônibus chegou com o seu carrão, né? Como ele fazia todos os dias, parou no portão, o porteiro saiu lá da guarita, veio caminhando, abriu o portão para ele, o portão era manual, abriu o portão para ele. Aí quando ele começou a entrar, o porteiro bateu no ouvido do carro do patrão, o patrão abaixou o ouvido, o porteiro falou assim, É, patrão? Mas quando o meu candidato entrar de presidente, essa mamata aqui vai acabar. Aí o patrão falou, tá bom, fecha o portão e vem aqui, senta aqui do meu lado no carro. Aí o empregado fechou o portão, deu a volta, entrou no carro, sentou do outro lado. O presidente da empresa, o dono da empresa, foi dirigindo o carro até o estacionamento da diretoria. Vem comigo aqui. Entraram dentro da empresa, foram no departamento pessoal, aí o presidente da empresa falou para a mocinha lá, Mariazinha, cuida aqui, vê toda a papelada que precisa para demitir esse funcionário. Manda ele embora, pode demitir. Daí virou para ele e falou assim, amigo, para você a mamata já acabou. Quer dizer, o cara achava que ia mudar o presidente, ele não ia mais precisar trabalhar de empregado. Não ia mais para... Me lembrou o caso de um, lá em Alto Paraíso, tinha um amigo lá que estava construindo uma casa, e ele, um dia ele estava lá, ele ficava no andame, lá junto com os pedreiros e tal. Aí pararam, parou um pastor, com dois assistentes assim de terninho, na frente da obra, começaram a falar umas coisas do evangelho, daí viraram para os pedreiros e falaram assim, vocês, se vocês forem para a nossa igreja, vocês vão mudar de vida, Deus vai dar uma nova vida para vocês, vai dar abundância, vai dar prosperidade, vocês não vão mais precisar pegar na enxada, nunca mais. Aí esse amigo que era incrédulo, mas bem bocudo, falou, escuta amigo, se ninguém pegar na enxada, você vai comer o quê? Porque o cara começou a dar exemplo, não, eu sou pastor da igreja, não sei o quê, lá de Brasília, esse aqui, ele trabalhava na roça, agora ele trabalha de assistente lá do Senado, não sei o quê, esse aqui, não sei o quê, trabalha com deputado, não sei o quê, então vocês não vão pegar na enxada se vocês forem para a nossa igreja. E vai comer o quê, meu filho? Não tem nada de errado em pegar na enxada, não tem nada de errado. Aliás, quando você mora em lugares mais ermos, você descobre umas coisas que a gente aprende muito. Quando, logo que eu cheguei lá em Alto Paraíso, eu conheci um homem, ele, uma casa assim que era, para mim, eu falava assim, nossa, esse homem é pobre, demais de pobre, uma casa não tinha forro, só telha, van, né, e eu piso, eu não lembro se era piso de cimento ou era piso de terra, não, de terra batida. Eu falava, nossa, coitado, né, quase que dava vontade de ir lá e levar um prato de comida para ele, uma... Bom, morando, aí você descobre quem é quem. Você tem uma ideia? Ele não tinha banheiro na casa, ele tinha uma lata furada para tomar banho, então pendurava aquela lata assim, do lado de fora da casa, tinha um cercadinho para tomar banho de lata. A mulher não tinha tanque de lavar roupa, a cidade tinha água encanada, mas não tinha dentro da casa dele. Tinha um cano, tinha até o quintal, e tinha uma torneira, depois tinha uns pneus assim no chão, e uma bacia em cima dos pneus, e ali a mulher lavava roupa, lavava panela, fazia tudo ali, às vezes até na chuva, porque não tinha nem uma cobertinha em cima. E eu pensava, puxa, que homem triste a vida dele, que tão pobre. Bom, morando lá, depois eu fui conhecer. O cara era um fazendeiro, tinha um monte de gado, tinha dois apartamentos em Brasília, um para cada filha, que estava estudando na Universidade de Brasília. Ou seja, pobre era eu, perto dele. Se ele vendesse as cabeças de gado que ele tinha, se ele vendesse a terra que ele tinha, ele dava de 10 a 0. Mas não é, porque ele vivia aquela vida, sempre viveu assim, nunca sentiu falta de nada, e estava bom daquele jeito. Então, quem chega de fora, e olha essas coisas, não entende que riqueza e pobreza, é uma questão de percepção. Percepção. O índio lá no meio do mato está pelado, não veste Armani, não usa sapato Prada, no relógio da Apple, nada disso, está pelado, peladinho. Um cocar na cabeça e um fio de barbante na cintura. Ele é mais rico do que muita gente que tem que pegar o trem do subúrbio de São Paulo, viajar duas horas sacudindo mais de uma condução, para ir trabalhar no escritório, numa fábrica, dando um duro danado, voltar para casa, comer uma marmiguinha gelada, voltar para casa, dormir três, quatro horas, para embarcar de novo numa condução. Eu pergunto, quem é o pobre? Ah, mas ele não tem, o índio não tem o relógio da, não tem o último iPhone, o iPhone 13. Então a questão de pobreza e riqueza é muito relativa, e tem muito a ver com a percepção da pessoa. Tem pessoas que são felizes, extremamente felizes, não tem nada, tem o mínimo, e são felicíssimas. Eu conheço pessoas milionárias, que são tristes, totalmente tristes, completamente tristes, porque não encontram alegria na riqueza. A riqueza não vai dar alegria para essas pessoas. Só dá problema, só preocupação, não consegue tomar remédio para dormir, os filhos estão tudo perdidos, ricos, são ricos, são ricos, mas de nada adentro. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. A RISILLA Obrigado.